No alto, é onde o América quer permanecer na tabela. São sete jogos decisivos até o final do campeonato, quatro deles dentro de casa. E é com a força da torcida no Independência que o América quer conquistar os pontos suficientes para subir a Série A. É de fundamental importância para nós o apoio do nosso torcedor, que nos transmite coisas boas, nos transmite positividade. Então, eu que convido todos vocês que compareçam a Independência, comecei nesse jogo de sexta-feira, que a gente vai fazer o possível e o impossível para buscar a vitória. A importância do torcedor agora, nesse momento, vai ser fundamental para nos ajudar nessa reta final agora. A equipe vem de três vitórias seguidas no Independência, mas os jogadores sabem que não podem se acomodar. O desempenho nas quatro linhas deve ser maior. A gente tem que ter os pezinhos no chão e buscar dentro de campo, não é só de antes falar aqui e chegar no momento e não fazer. Então, acho que tem uma concentração agora nessa reta final, um ponto principal também, para a gente buscar o acesso. O apoio que vem das arquibancadas é importante, mas para conquistar o objetivo, o professor Givanildo faz um alerta. Nós não podemos pensar só nos jogos dentro de casa. Tem que pensar em casa e os de fora também. Agora sempre no próximo, que é agora, quanto ao Oeste. A sintonia entre a torcida e os jogadores fortalece o time. E o trabalho bem feito dentro do clube guia o América para um 2016 na primeira divisão. Cada vitória é uma vitória para chegar lá. Não ganhamos nada ainda. Mas nós temos toda a condição, pelo desempenho que nós estamos tendo, pela nossa capacidade, pela nossa estrutura, pela nossa força de alcançar, certamente, a Série A. E o trabalho bem feito dentro do clube 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 do cl